Um comentário importante aqui é que a dupla já tá tendo já 20 anos, né, o queixado já tá com 50, o rapaz já tá com 59. Já passei. 59. Rapaz, eu lembro que quando nós íamos pros hotéis nós conseguíamos ver purga. Eu acho que nós até começar a trabalhar o seguinte, põe o texto na frente e nós não conseguimos ler. Não conseguimos ler porque não enxerga. Vai pro hotel que tem escada, não consegue porque tem que subir a escada e usar corrimão. Teve uma noite que eu passei a noite inteira com o santo, não consegui achar purga. Então, deixa eu falar a verdade pra você, nós vamos ter que fazer o seguinte, colocar aí no sistema aí que a gente vai exigir muleta, certo? Ah, é. Só vai pra apresentação. Aqueles escorador, né, aqueles escorador. Aqueles andador, né, andador, o que mais vai ter? Porque tá louco aí, boca mora que é chata, tá quando vem nesse negócio aí. Se possível, hotel sem escada. Ah, sem escada e sem estrela. Beleza, porra. Mas brincando, vamos continuar na brincadeira, mas estamos aí agora, né? Estamos a trabalho, né? Estava gravando aí o nosso vídeo aí pro nosso canal, boca mora que é chata oficial, mas também... Mas já que estamos aí, vamos aproveitar agora? Vamos aproveitar a oportunidade. Falar desse programa da Semig. Olha, estamos fazendo uma campanha que chama Programação, Programa Teatro de Luz Semig. Teatro de Luz Semig. É para divulgar o aplicativo da Semig, muito eficiente, que você agora pode ser atendido em qualquer... Além de economia, dicas de economia. Também de segurança. É verdade, de segurança. É, e qualquer tipo de serviço da Semig. Você resolve pelo seu celular, onde você estiver, com uma comodidade que você nem imagina. E que engraçado, é, mais uma vez, a Semig é um passo na frente. Ah, um passo na frente, é. Pra poder atender melhor o seu... É o que diz a nossa letra, né? Nós estamos num período de evolução e a Semig, com certeza, vai acompanhar toda essa digitalização aí da informação. E já que é assim, a Semig vai falar. Vai falar, ainda vai cantar, porque a Semig vai falar. Beleza. O perigo está na frente, rede sempre energizada. A Semig sai na frente, ensinando a camarada. Que raios que nada, fique esperto, meu amigo, tire tudo da tomada. Tô na praça, na escola, avisar os meus amigos. Tô usando aplicativo pra falar com a Semig. Ele é rápido e seguro, facilita a nossa vida. Outros meios digitais, Facebook e Twitter. Não se choque, não é choque, é tempo de evolução. A Semig é a frente, tá na palma da mão. A Semig é a frente, tá na palma da mão. A Semig é a frente, tá na palma da mão. A Semig vai falar, o recado é importante. Então corta essa aqui, vai cortar? Não, a Semig vai falar, o recado é importante. Você cantou essa... O recado é importante comigo. Corta lá de novo. Eu já acho.